Oi, bom dia! Que bom poder dividir a nossa manhã de domingo com você. Está começando agora mais um AgroRecord. E a partir de agora você fica bem informado sobre o que acontece no agronegócio aqui em Goiás. Inovação e tecnologia ajudam na produção e facilitam o contato direto do produtor e o consumidor. As agro-startups viraram sucesso no mundo inteiro. A Revana Oliveira tem os detalhes na reportagem. Desde 2005, Bruno e a família trabalham com orgânicos. Tudo plantado e colhido com muito cuidado. Folhagens mimosas sem nada de agrotóxicos. São 30 variedades de verduras e frutas. Tem pitanga vermelhinha e até chuchu branco. O desafio era fazer os produtos serem conhecidos. Mas no começo a tecnologia não ajudava muito. No começo da propriedade a gente fazia a venda na feira junto com o convencional. E a divulgação era mais no boca a boca. Daí com o tempo a gente foi agregando a venda fazendo ligações, SMS, e-mails. E de 2015 para cá é que a gente começou a fazer mais marketing digital. Aumentou bem mais as vendas. O Bruno continua vendendo os orgânicos em feiras e também entrega em restaurante. Mas o grande crescimento tem sido através das listas que ele manda através de um aplicativo de mensagem. O cliente vê a foto dos produtos, escolhe e depois todos são entregues assim, dessa forma, já embaladinhos. Antes ele vendia cerca de 200 caixas desses orgânicos por mês. Esse número agora passou para 500. Mas ele acredita que com uma nova tecnologia o crescimento será ainda maior. É aí que entra a Eula. Ela criou um site para facilitar os clientes a encontrarem vendedores de orgânicos mais perto das cidades onde vivem. O consumidor compra direto do produtor. Isso garante um produto fresco, com qualidade e por um preço mais acessível. Eula foi uma das finalistas do Desafio Agro Startup do ano passado. O evento é uma parceria do Senar Goiás com o Sebrae. O Desafio Agro Startup abre espaço para novas ideias, para as pessoas que estão fora desse mercado convencional e que possam assim compartilhar. A segunda edição do Desafio Agro Startup já está aberta. Desta vez, o conceito é Hack Innovation. Uma maratona de três dias para especialistas em tecnologia criarem aplicativos, plataformas, sites, tudo para ajudar a melhorar a vida do produtor rural. As necessidades já foram levantadas em uma pesquisa. Ela nos dá subsídios nas principais dores do setor agropecuário, que a gente pode comentar. A acessibilidade de internet no campo, a segurança no meio rural, a aplicação de defensivos, a gestão de custo de produção. Enfim, são temas em que os produtores têm dificuldades dentro da sua produção. No ano passado, o Rômulo foi o vencedor. Criou uma plataforma para facilitar empréstimos ao produtor rural. Como prêmio, ele ganhou uma viagem para o Vale do Silício, na Califórnia. Conheceu as maiores empresas de tecnologia do mundo, como a Google. A viagem foi em outubro passado. Tratamento horizontal das pessoas, empresas mais simples, sem burocracia. Realmente, o mundo digital, né? Como é que você administra uma empresa pensando em escala. Então, foi muito proveitoso. O Victor ficou em segundo lugar, mas já ampliou o sistema que monitora o consumo de energia na irrigação com pivôs. Tudo pelo celular. Já tem dezenas de clientes até fora do estado. Ele vai ter acesso a cada 15 minutos de todo o consumo que ele está tendo na irrigação dos pivôs dele. E com esses valores, esses números, ele consegue antever cenários, evitar multas, evitar gastos desnecessários. Esse ano, o prêmio do desafio agro-startup vai ser uma viagem para Israel, para conhecer o que há de mais avançado em tecnologia. É uma das referências, em algumas verticais, realmente são os mais importantes no mundo, digamos assim. Onde mais se desenvolvem determinadas tecnologias de uso de água, de solo. É realmente uma... vai ser uma experiência realmente muito gratificante para quem puder participar. O Bruno está sempre de olho em tudo que pode facilitar e aumentar a venda dos orgânicos da fazenda. Agora, com o surgimento das plataformas, a gente quer colocar e usar o aplicativo para que o consumidor facilite para a gente e para o consumidor. Quem quiser se inscrever no desafio agro-startup, pode acessar o site www.sistemafaeg.com.br. E agora é hora da gente atualizar a nossa tabela para esta semana. Tem soja, balcão, preço médio, a saca de 60 quilos. Em Jatai, vendido por R$ 70,36. Em Mineiros, a R$ 70,83. A variação negativa é em 1,55%. Tem também o preço do feijão. Preço médio, a saca também de 60 quilos. Em Cristalina, R$ 80. Em Formosa, R$ 90. E a variação negativa é de 2,11%. A cidade de Goialândia, distrito de Anápolis, é considerada a capital da mexerica em Goiás. O município produziu este ano 5 mil toneladas da fruta. E por lá, os produtores estão animados e esperam dobrar a produtividade em 2019. Essas mexeriqueiras estão assim porque não são irrigadas. Ficam à mercê do tempo. Abrem flores depois das primeiras chuvas, o que acabou de acontecer. Nessa outra propriedade, a maioria das lavouras é irrigada. Assim, a produtividade é maior. Para se ter uma ideia, a primeira safra já foi colhida este ano. A próxima está sendo preparada para maio do ano que vem. Quando falamos em irrigação, falamos em gotejamento. É que a legislação ambiental não permite mais qualquer desperdício de água. É assim aqui na lavoura do Antônio. Ele tem 2 mil pés cultivados em um alqueire. Recentemente, colheu 13 mil caixas. A venda das mexericas rendeu 260 mil reais. 200 mil reais a mais do que o custo de produção. Os planos do Antônio são de mais que dobrar a produção de mexerica atual. Essa parte aqui toda de terra já está sendo preparada para que ele plante 2.300 mudas de mexerica pocã. Deu uma boa produtividade este ano e a expectativa para o próximo ano também ser bem melhor do que foi este ano. E tanto é que nós já estamos fazendo novos investimentos aí para ter uma renda melhor ainda. Mas a maior parte da mexerica por aqui é produzida por pequenos agricultores. É a chamada economia familiar. Como na cidade é difícil conseguir emprego, quem tem uma terrinha se dedica à atividade. Dona Ambrosina é uma delas. São apenas 200 pés, mas o suficiente para sustentar a família. Para a gente, é igual eu estou falando, a mexerica é o ramo. E a gente quer plantar mais. O subprefeito de Goialândia está otimista. Este ano a safra atingiu 5 mil toneladas. O preço de 20 reais a caixa e a boa aceitação no mercado incentivaram os produtores a investir mais. Por isso a safra de 2019 dentro do distrito pode dobrar, atingindo a marca das 10 mil toneladas. Esse ano deu uma média de 200 mil caixas de mexerica, de 25 quilos, uma média de uma pela outra. Aí soma um total de 5 mil toneladas. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Goiás está em quinto lugar em produção de leite no país, mas o produtor do estado ainda enfrenta muitos desafios de mercado. O Carlos Eduardo Carvalho é consultor do Senar Goiás e está aqui para falar para a gente sobre esses obstáculos e também como superá-los. Carlos, bom dia, seja bem-vindo, viu? Hoje nós queremos saber das maiores dificuldades do produtor goiano e como é que ele faz para se manter no mercado. Juliana, apesar de Goiás estar em quinto lugar, ele já teve em segundo. Então isso ao longo do tempo tem atrapalhado no que diz respeito ao entendimento da cadeia produtiva do leite. Por quê? Porque as margens, elas vêm diminuindo com o tempo. E as margens diminuindo com o tempo, a gente só consegue melhorar os resultados positivos na propriedade se a gente aplicar a tecnologia. Então esse é o desafio, é fazer com que os produtores, principalmente os pequenos e os médios, tenham acesso à tecnologia com assertividade, vamos assim dizer. É nessa hora que vem o apoio do Senar, né? Como é que o Senar mais ajuda o pecuarista de leite, principalmente a aumentar a produção e diminuir os custos, Carlos? O Senar Goiás há 25 anos, ele vem capacitando o homem do campo e a atividade leiteira talvez seja uma das principais atividades que o pecuarista tem acesso ali no que diz respeito à tecnologia. E de dois anos para cá, o Senar intensificou isso através de transferências de tecnologia com o programa Senar Mais, que é um trabalho de assistência técnica e gerencial capaz de fazer com um técnico de campo que apoia esse produtor e que ele consiga os resultados na sua propriedade, independente da condição financeira, do tamanho da fazenda e do rebanho onde esse produtor aí trabalha. E tem sempre novidade, né? O Senar Goiás, em parceria com o SEBRAE, promove no próximo dia 8 agora o terceiro encontro dos empreendedores do leite na sede da FAEG. O Carlos vai explicar para a gente como é que esse evento pode beneficiar o produtor e como é que ele pode participar. Isso, Juliana. É o terceiro encontro dos empreendedores do leite do sistema FAEG. É um encontro onde a gente trabalha painéis ligados à cadeia produtiva do leite. Esse ano a gente vai trabalhar com painéis ligados a questões do custo Brasil, a questões de qualidade do leite, fatores de competitividade e também harmonização entre a indústria e o produtor, que é um problema que os produtores têm com relação, e também a própria indústria, de se relacionar. Muitas vezes o embate não traz o resultado que a gente precisa. Então vai vir especialistas de outros estados com exemplos dessa harmonização para que o estado de Goiás possa também se beneficiar desse tipo de situação e tocar e avançar para frente. É o momento para esses produtores tirarem suas dúvidas e melhorar esse relacionamento também. Sem dúvida, fazendo isso com produtores, com técnicos de campo, com estudantes, a fim de melhorar toda a cadeia produtiva do leite em Goiás. E como é que esses produtores podem participar do evento? Eles participam do evento fazendo inscrição no site do Sistema FAEG e também no próprio dia do evento, no dia 8, semana que vem, quinta-feira, essa semana, na verdade, quinta-feira, através das 8 horas da manhã. Ok, Carlos, muito obrigada, viu? Esse foi o Senar Goiás do Campo à Cidade. E você vai ver no próximo bloco, empresários participam em Paris, da maior feira de alimentos do mundo. Eu também estive lá e vou mostrar para você que tem brasileiro exportando pão de queijo, tapioca e até pamonha. É daqui a pouco. Já voltamos com o AgroRecord e hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o Antônio do Amaral Leal, ele é gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa. Bom dia, Antônio. Bom dia. Seja bem-vindo, viu? E nós vamos falar hoje de um tema extremamente importante. Começou no último dia primeiro a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa e a raiva dos herbívoros. A previsão é que sejam vacinados 9 milhões de bovinos e bubalinos com até 2 anos. Antônio, qual que é a importância de vacinar esses animais? Então, nós hoje, para a febre aftosa, nós estamos dentro de uma área livre com a prática de vacinação. Possivelmente até o ano 2021, a gente entra numa estratégia para retirada da vacina. Então, atualmente, o produtor deve realizar essa vacinação justamente para garantir mercados importadores de carne bovina, bubalina do país e também, no caso da raiva, vacinação para o controle dessa zoonose. A raiva é transmitida também, não só para outros animais, mas também para o homem. Agora, como é que a agrodefesa fiscaliza se esse criador está vacinando ou não o rebanho? Então, hoje, nós temos um sistema informatizado pela agrodefesa, onde nós controlamos todos os produtores, propriedades rurais cadastradas. Então, assim, com base nesse sistema, nós temos condições de verificar em tempo real os produtores que vacinaram e aqueles que não vacinaram. É um quantitativo bem pequeno relativo àqueles que vacinaram. Agora, quem não vacina o animal pode ser multado, Antônio? Então, os produtores que não realizarem a vacinação, dentro do período que vai do dia 1º de novembro agora até o dia 30, eles podem ser autuados por não vacinação ou mesmo por não entrega de declaração de vacinação. Então, o produtor tem até o dia 7 de dezembro próximo agora para poder apresentar essa declaração no escritório da agrodefesa ou mesmo entrar com login no sistema da agrodefesa e lançar essa vacina. Cuidar direitinho do rebanho. Sim, com certeza. Muito obrigada, Antônio. Eu que agradeço. A Rússia abriu novamente o mercado para importação das carnes suína e bovina no Brasil. Os embarques estavam suspensos desde dezembro do ano passado. O motivo alegado pelas entidades russas para a proibição seria a presença de ractopamina, substância proibida no país, destinada a estimular o metabolismo do animal e aumentar a proporção de carne magra. Desde o embargo, a Rússia deixou de importar do Brasil o equivalente a 230 mil toneladas de carnes, em torno de 40% de tudo que o país teria exportado entre janeiro a outubro de 2017. Em Silvânia, a 85 quilômetros de Goiânia, uma família investiu na suínocultura. Como o preço da carne de porco está baixo, para não ter prejuízo, os produtores diversificaram o negócio. Criaram na fazenda uma indústria e na cidade um açougue para vender a carne no varejo. Há três anos, pai e filhos decidiram investir no negócio. Hoje são 450 cabeças, entre matrizes, reprodutores, porcos e leitões, de basicamente dois tipos. O caipira e o de granja, cada um com vantagens características. O porco caipira é esse preto, mais resistente e com a carne mais gorda. A capa de banha chega a 10 centímetros de espessura, uma carne considerada mais saborosa. O porco caipira, a maior característica dele é a espessura de tolcinho. Ele é um animal mais rústico, ele resiste mais ao calor, ao frio, ele não é tão sensível. O animal recebe ração, mas também é criado solto na pastagem, um sistema conhecido como ciscal. Os adultos atingem 120 quilos, que é o ponto de abate, com mais ou menos oito meses. E as matrizes parem, em média, seis filhotes a cada ciclo de 143 dias. Já o porco de granja só fica na baia e só come ração. Uma mistura de milho, farelo de soja e suplementos. Na hora de parir, as fêmeas geram 14 filhotes, mais que o dobro dos caipiras. Mas tudo isso tem um preço. É um porco desenvolvido para isso, para ganho de peso. É uma genética elaborada, estudada e melhorada, né? E a família Lobo está se dando bem. Para vocês terem uma ideia, a projeção do faturamento para o mês que vem já é de 30% maior do que o nesse mês. Eles estão se dando bem porque eles têm atuação também no comércio varejista e também na indústria. A indústria nossa vende para outros municípios, outros clientes e para o nosso açougue, no caso, a nossa loja. Os porcos são abatidos e limpos num frigorífico terceirizado. Aqui, passam pela desossa e pelos cortes. As peças in natura são embaladas logo a vácuo. As outras sofrem primeiro defumação ou fritura. Tudo isso com um rigoroso controle de temperatura e higiene. Além da produção própria, a indústria ainda processa 90 carcaças compradas de terceiros por semana. São 26 produtos diferentes. A produção vai para Anápolis, Goiânia e outras cidades da região. Em Silvânia, abastece o açougue da família, que só vende produtos suínos e que vai muito bem. Em termos relativos, é a parte mais lucrativa da cadeia, por deter os produtos de maior valor agregado. A carne suína pode ser, os cortes suíno tem cortes, pode ser mais saudável que uma carne de frango. É uma carne que não tem hormônio, o frango tem muito hormônio. Então, nós estamos conseguindo provar isso aqui para o pessoal. Vamos agora para a nossa agenda dessa semana, saber o que está acontecendo. O Senar Goiás está trazendo um curso para você de produção caseira de alimentos derivados do leite, do dia 7 até o dia 9 de novembro. Tem 14 vagas. As inscrições estão abertas lá no site da FAEG, faeg.com.br. O que mais tem para essa semana aqui? Tem curso no Senar de Séries, pilotagem de drone, bem importante nessa época, viu? Todo mundo está precisando de um profissional assim. É bom fazer. No dia 8 até o dia 10 de novembro, tem 12 vagas. As inscrições estão abertas. E você que procura mais informações, é só ir no Sindicato Rural, lá de Séries. Empresários e produtores participaram em Paris, da maior feira de alimentos do mundo. E eu também estive lá, conversei com empresários brasileiros e goianos que estão exportando seus produtos para vários países. Tem empresas exportando tapioca, pão de queijo e até pamonha. 7 mil expositores, mais de 100 países reunidos. O agro goiano está sim ligado no mundo. É o caso deste empresário que vê a participação na Cial como importante na geração de novos negócios na exportação de milho. A Cial foi muito importante para nós, porque além de a gente ter uma chance de expor nossos produtos aqui para o mercado local europeu, também tivemos a chance de mostrar e conversar com vários clientes e potenciais clientes do mundo inteiro. Paris é a porta de entrada para várias pessoas do mundo inteiro que se interessaram pelo nosso produto e vieram conhecer aqui nesses dias de feira. O Global Food Marketplace é uma feira comercial realizada a cada dois anos. Desta vez, o local escolhido foi Paris. Participar de uma feira mundial da alimentação para traçar novas estratégias de negócio. Isso faz toda a diferença também para quem trabalha no mercado de feijão. Quando os exportadores vêm até aqui, tornam o Brasil mais conhecido, abrem um pouco o horizonte e dão mais confiança para esses empresários de investirem no Brasil, passarem essas informações para os produtores, passarem informação para as instituições que pesquisam sementes, para que nós possamos avançar e ocupar um lugar que está aberto para os brasileiros. Buscar informações e condições para exportar a sua produção é uma das formas de lucrar mais e expandir. Brasileiros que acreditam em seus produtos, como este cearense que resolveu mostrar a tapioca ao mundo, produto derivado da mandioca. Nós já começamos a exportar para Portugal e estamos aqui apresentando o nosso Brasil em Paris para o mundo inteiro. A Cial Paris mostrou também inovação. Um exemplo é este ketchup, que não leva tomate em sua composição. Gente, olha só que diferente esse aqui. É um ketchup, só que aqui chama-se nacho. É um produto brasileiro também. Não contém tomate. Como é que é isso? Um ketchup que não tem tomate? É a base de acerola, abóbora e beterraba. E é especial isso. Vamos provar, Graciela? Vamos. Vamos ver se é saboroso mesmo? Muita gente corre do ketchup tradicional porque é ácido, né? Vamos ver se ela sente esse sabor sem o ácido. E aí? Muito bom, é leve. Dá para substituir? Tem aquela acidez, é bem gostoso. Novidades até mesmo em um simples cartão de visitas, que traz sustentabilidade. Aqui, ó, tem sementes de hortelã. Quando você pega o contato, registra no seu telefone, você pega esse cartão e planta. Olha só que bacana, é inovação, é sustentável. Tem até as instruções aqui, ó, esse é de hortelã. E que tal encontrar mel sem açúcar e com gás? Ó, esse aqui é inovação de 100%, ó, mel, uma latinha, com gás. Não é que é interessante? Ah, é do Brasil. Não é de açúcar? Não, é de açúcar. Não, é de açúcar. É açúcar e açúcar. É impossível. Porque açúcar é açúcar e açúcar. Não é possível. Porque açúcar é açúcar. Então, o que é que você encontra? Pamonha. O produto tão nosso, que agora é do mundo também. A CEL trouxe um resultado muito interessante, porque a gente consegue aqui apresentar o produto para o mundo, consegue atender os nossos clientes atuais, que passam por aqui para prestigiar ao estande, consegue trazer novas oportunidades e consegue também encontrar brasileiros que estão por aqui e adoram comer a pamonha fora do país. Mas se tem feijão, milho, pamonha, tapioca, não teria pão de queijo? Teve sim e quem provou, aprovou. Delícias, muito ricos, muito bons. Maravilhoso. Todo mundo precisa comer pão de queijo. Muito bom. Vocês já exportam para quantos países? Bastante. Pelo menos uns 12 países, com uma boa frequência no mercado já. Não tem jeito. O agronegócio do Brasil está no mundo inteiro. E os outros países estão prontos para nos receber e fechar negócio. Para quem perdeu a chance neste evento, pode se organizar para fechar grandes negócios em junho de 2019, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história, é uma entidade que tem perto de 60 anos, vai reunir no Brasil cerca de 55 países, alguma coisa ao redor de 1.000, 1.200 delegados de todo o mundo. Somente empresas que comercializam os pulses. A lentilha, a ervilha, grão-de-bico e o feijão. Eu acho que vai ser um impulso, uma grande novidade recebê-los lá no Brasil, uma oportunidade única de nós mostrarmos o feijão brasileiro, que vai dar oportunidade de negócios para toda a cadeia produtiva. Gente, eu fiquei encantada como o mundo deseja tudo que o nosso agro aqui do Brasil produz, viu? E você? O que você gostaria de ver com a gente aqui no Agro Record? Mande sugestões e reportagens. Pode mandar vídeos também para o nosso WhatsApp. Anote aí, 982-22-0018. Eu te espero no próximo domingo, às 10 da manhã, aqui na Record. Obrigada pela sua companhia. Tchau! E aí